Salve, salve, salve 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 Múívanse, múívanse, múívanse Tu les dirías a las montañas Múívanse, múívanse, múívanse Que pasará con las montañas? Las montañas se moverán, que dice Abel? A ver, vamos a practicar, que todos para allá, ok? Que dice Abel? Y las montañas se moverán Múívanse, múívanse, múívanse Múívanse, múívanse Múívanse, múívanse Múívanse, múívanse 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 Están muy desorganizados Nosotros desde aquí estamos viendo todo Para allá, múívanse Múívanse Y las montañas se moverán Múívanse 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 Sãnense, sãnense, sãnense Tu lhes dirias a los enemigos Sãnense, sãnense, sãnense E os enemigos se sanar Se sanar Se sanar E os enemigos se sanar Se sanar Se sanar E as montanhas se moverão E as montanhas se moverão Se moverão Se vira a fé, se vira a fé Que um grande nó que nos passa E isso diz o Senhor Se vira a fé, se vira a fé Que um grande nó que nos passa E isso diz o Senhor Dois dias a as montanhas Muévanse, muévanse, muévanse Dois dias a as montanhas Muévanse, muévanse, muévanse E as montanhas se moverão Se moverão Se moverão E as montanhas se moverão Se moverão E as montanhas 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 se moverão Porque são duas braças E as montanhas se moverão E as montanhas se moverão E as montanhas se moverão Todos, e as montanhas se moverão 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 Para trás. Vamos ao tempo! Obrigado! E se avanza o tempo de Cristo Por favor, bendiciones! Bendiciones ao lado de Cristo Avança! Por favor, bendiciones! 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 Onde é que você está? Apenas! Apenas! Os homens! E se avanza! Os homens são inteligentes! Que você está? Vamos lá. Ok, mulheres, homens. Vamos, rapidinho, rapidinho. Vem. Vem, você vai. Mujeres, homens. Música Vamos, vamos, vamos. Música Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos a fazer uma recompensa para o senhor, gente, se vê Necesitamos um homem poderoso de Cristo com o sol Aí em frente da cruz A duas senhoritas Aí em frente da cruz, uma Outra mais, não há mais Não há mais Há dois poderosos aí no nome de Cristo Jesus Aí, vem Então para que tudo seja mais recompensa para o senhor Aí em frente da cruz Faz a papai Com esta aqui Vem a se para de frente Por 4 Vem Vem, vai Vem, na frente da raca de Cristo Jesus A frente da Ryan Com esta aqui Vem, vai Vamos bigger Vamos bigger Vem, vamos bigger Vamos bigger Vamos bigger Vamos bigger Vamos bigger Tietesitos, 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 amém? Os irmãos e irmãos e irmãs dizem como se fazem para o lado, para o lado, para o frente e para trás. Esos sonidos, amém? E depois se não os sabe, nós nos vamos ensinar, amém? Ok. Viste o irmão? Viste? Viste? Vamos. 1, 2, e 3! 1, 2, e 3! Vamos, vamos! 1, 2, e 3! 1, 2, e 4! 1, 2, e 3! vim para trás, para trás, para o outro, para o outro, vim para trás Por que Cristo é? 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 Ok, a gente se vê. Vamos a ver que o que é, se está na baixo ou se está na cima, e depois vem a cima, vem. Que é que se vê? Lise! Alabanza, para pesar de atravessar, el ámbito de goza, deben pisar de conversa, para que se sienta mi dolor Para pisar de atravessar, el ámbito de goza, deben pisar de conversa, para que se sienta mi dolor Lise! Vamos todos oもiente! Ya sabemos o alabanza, vamos a pasar un bicio! Têm um, dois e três Pesa-o, 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 pesa-o para que se fiquem toda hora A participated na Quando o demônio se estavou se Íbamos a celebrar At o tempo da divina Nós vamos a celebrar Quando o demônio se¥ Íbamos a celebrar Que com o poder divino nos vamos adicionar Que com o poder divino nos vamos A ver todos os ponen yo para allá La última, 3 de solo, bien se ve 1, 2, 1, 2, 1, 3 Empieza el coche Pisalo, pisalo, pisalo Para que sienta el dolor Anemiga de Dios Anemiga de Dios Vamos a Miren, después de la reja No nos vamos a sacar, tenemos maridos precios Y después de la reja nos seguimos Vienes a ver Gloria a Dios Ok, ahorita vamos a seguir alabando Y es un momento que vamos a seguir Porque se sienta el dolor Se sienten que Dios está aquí Pero, como digo les damos Vamos a hacer la rifa Los que compraron Para la rifa, es para que lo saquen ahorita Ay Gracias Gracias Gracias